Música Superior Tribunal de Justiça restabelece decisão que considerou abusiva a devolução de taxa de corretagem por rescisão contratual. No mercado imobiliário é muito comum que a aquisição de imóveis seja feita por meio de um corretor. Geralmente as construtoras contratam esse profissional para intermediar a venda com os clientes. E para isso é acordado um pagamento pelo serviço, que é a taxa de corretagem. A taxa de corretagem é a comissão devida ao corretor de imóveis na intermediação para compra, venda, permulta ou locações de imóveis. E esta taxa de corretagem está prevista nos artigos 722 a 729 do Código Civil, bem como na Lei 6.530 de 78, que é a lei que regulamenta a profissão dos corretores de imóveis e dispõe sobre a tabela de honorários das comissões nas transações imobiliárias. Um caso envolvendo o pagamento desta taxa chegou ao STJ e foi analisado pela segunda sessão. Os ministros em ação rescisória restabeleceram a eficácia da decisão que considerou abusiva uma cláusula contratual exigindo que uma corretora devolvesse a comissão de corretagem na hipótese de rescisão de venda do imóvel. A corretora foi contratada por uma construtora para intermediar a venda de imóveis, mas segundo a corretora não houve o pagamento pela concretização dos negócios e ela recorreu então à justiça. A construtora foi condenada a pagar mais de 500 mil reais a título de comissão de corretagem. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso considerou que houve a efetiva intermediação dos negócios, mas que foram rescindidos posteriormente pela falta de pagamento das prestações. No STJ, a decisão que condenou a construtora foi reformada. A quarta turma do tribunal entendeu que não tinha sido concluída a venda das unidades. A corretora então ajuizou a ação recisória, sustentando que o acórdão incorreu em erro de fato, já que houve rescisão de contrato e não de existência. O relator ministro Marco Busi lembrou que as instâncias ordinárias concluíram que um eventual destrato não prejudicaria o pagamento à corretora, porque a intermediação já haveria alcançado a finalidade. O ministro reconheceu a existência de erro de fato na interpretação inicial e, por maioria de votos, a segunda sessão definiu que é abusiva a devolução da comissão de corretagem.